Senhor presidente, doutor Marcelo Lanzarim, demais colegas componentes da mesa, senhores vereadores, distinta plateia a todos que nos assistem, meus cumprimentos. Eu quero falar hoje, vereador Caminha, sobre um tema que é muito importante. Abro um parênteses aqui para mencionar um amigo, uma pessoa que eu considero muito na política, que é o Napoleão Bernardes, e ele sempre dizia que a prioridade para o cidadão, para um cidadão, às vezes é diferente da prioridade do outro. Às vezes nós tratamos algum assunto aqui, por exemplo, e alguma pessoa diz, mas não é tão prioritário esse assunto. Mas vamos citar aqui, professor Gilson, pichação. Para alguns não é tão prioridade, mas para o cara que teve, para o cidadão que teve, a fachada do seu imóvel pichada uma, duas ou até mais vezes, é prioridade sim esse tema. Quando a gente fala sobre buracos nas vias públicas, para algumas pessoas não é tão prioritário esse assunto. Mas para quem convive diariamente, passando por ruas esburacadas, com certeza para essa pessoa esse assunto é prioridade. Napoleão sempre falava mais ou menos dessa forma. E eu acho muito importante isso, e vou falar aqui hoje de um tema, professor Gilson, que a Boa Excelência, inclusive, falou na sessão passada, que é o tema saúde pública. Por que, vereador Becker? Porque eu tenho recebido inúmeras, não somente reclamações, inúmeras sugestões, inúmeros encaminhamentos relacionados à saúde pública. É de conhecimento de todos os senhores, senhoras e senhores que se encontram aqui presentes, e com certeza das pessoas que vão nos assistir, que a saúde pública do nosso país está muito precária. Olha, o SUS, no papel, é muito bonito. A Constituição de 88 universalizou a saúde pública. Todo mundo tem direito. Antes da Constituição de 88, só algumas pessoas, só aquelas que trabalhavam, fichadas, registradas, elas tinham lá o tratamento, o direito à saúde pública. A partir da Constituição de 88, todo mundo, teoricamente, tem direito à saúde pública. Tem direito a ser atendido no posto de saúde, tem direito a ser atendido no hospital, no hospital que seja público ou custeado pelo SUS. Desde o atendimento no posto de saúde, o exame de alto custo, quer seja uma cirurgia, um diagnóstico do câncer, o tratamento de um câncer, todo mundo tem direito, mas na prática não é isso que a gente vê. Infelizmente, entra campanha e sai campanha, entra governo e sai governo, e aqui eu me refiro especialmente ao governo federal, e um dos principais pontos enfatizados é a saúde pública. Vamos levar saúde pública de qualidade para todo mundo. Mas quando a gente vê a destinação, o percentual de verba pública, fica em torno de 10%, que o governo federal encaminha o que investe em saúde pública em todo o país. Ora, se é prioridade, deveriam investir pelo menos o dobro. E todo mundo sabe que o SUS é deficitário. Tem a questão de gestão também, a dificuldade de gerir esta pasta, que é uma das mais difíceis e mais complicadas, afinal de contas, levar saúde pública de qualidade gratuita para todo mundo não é tarefa fácil, mas também entendemos que precisa haver um aporte financeiro mais importante. Digo isso, senhoras e senhores, porque, diariamente, eu repito, recebo pessoas dizendo o seguinte, vereador, fui buscar atendimento no Santo Antônio e fiquei lá quase o dia inteiro, e não consegui atendimento. Eu duvido se eu sou o único vereador que receba esse tipo de reclamação. E muitas dessas pessoas dizem, é um hospital público e precisa atender a todo mundo. Aí eu falo para essas pessoas que, na verdade, não é um hospital público, não é da prefeitura o Hospital Santo Antônio, embora a prefeitura remunere, embora a prefeitura pague também, embora o governo federal tenha, porque o SUS é custeado pelo governo federal, custeado também pelo governo do Estado e pelo governo municipal. Mas só que a corda, sempre estoura do lado mais fraco, o vereador Becker. Ou seja, o problema acontece aqui no município. Então, quando a população vem cobrar, e cobra com razão, cobra do vereador e cobra do prefeito. Então, nós precisamos, mais do que nunca, e o vereador Gilson falou aqui e fez, inclusive, uma movimentação importante, junto com os deputados estaduais aqui da nossa região, para buscar mais recurso para a área da saúde. E é isso que nós temos que fazer. Falar. A população precisa saber o que está acontecendo. Nós precisamos fazer ecoar a voz da população para dizer que não está boa a situação do SUS, não está boa. Não é justo que um menino, uma menina, uma criança, por exemplo, um menino de dois aninhos de idade, como aconteceu na semana passada, disse, vereador, a mãe ficou com a criança três horas, quase quatro horas, esperando lá no Santo Antônio. e a criança estava mal, precisando de ajuda. Que situação de qualidade é essa? É de qualidade porque não é o filho do cidadão que está lá. Mas eu duvido o pai que se conforma com uma situação como essa. Então, nós precisamos, sim, aí, professor Gilson, já vou lhe conceder uma parte, nós precisamos, cada vez mais, sim, com austeridade, trabalhar, tocar o nosso mandato aqui, com austeridade, com economia, para devolver, para ter, na verdade, para o governo ter mais dinheiro. E o governo federal precisa criar vergonha e fazer a sua parte. Está se referindo a qual governo? Ao governo federal como instituição. Não importa se é A ou B. E precisa mandar recurso para atender a população brasileira. Senhor de uma parte, por favor. Vamos ouvir, então, com autorização do orador, em a parte, o vereador Gilson de Souza. Vereador Marcos da Rosa, o senhor sabe a estima que eu lhe tenho e parabéns por trazer esse assunto. Nós estamos passando por um momento crítico aqui na saúde pública de Bumenau. E o governo do Estado tem que olhar para nós. E nós estivemos, sim, na semana passada, no movimento com os deputados estaduais, como aqui repetindo, o Ricardo Alba, o deputado estadual Ricardo Alba, o deputado estadual Ivanates, o deputado estadual Ismael, que também estavam lá, os assessores do deputado Laércio Schultz também. E nós temos, obviamente, que nos unirmos forças. E difícil hoje conversar, eu estava ouvindo um programa de rádio, eu não vou ficar estando, porque eu não vou dar ibope para um jornalista dizendo que os deputados, ninguém faz nada, ou seja, eu ouvi ele falando isso, ou seja, é desnecessário, não sei quem ele estava defendendo, mas ele deveria, na verdade, juntar força com esses deputados e conosco mesmo, para poder trabalhar em função disso, para relatar o descaso com a saúde pública. Nós precisamos de mais investimentos, sim, e o governo do Estado tem que fazer a sua parte. Muito obrigado. Para finalizar, presidente, eu repito aqui, a Constituição de 88, ela traz na sua letra, ela traz no seu bojo os direitos da população brasileira e traz também que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, se é um direito do cidadão brasileiro, nós que fazemos ecoar a voz da população, precisamos, sim, lutar pela nossa gente, pelo nosso povo. Eu dizia aqui, e era criticado por algumas pessoas, na época que a Copa do Mundo foi realizada no nosso país, onde aquele monte de dinheiro estava sendo jogado lá naqueles estádios que estão servindo hoje de casa para passarinho, para pombo, para quero, quero. Aquele dinheiro todo, hoje nós estamos colhendo o reflexo disso. Saúde pública precária, a população sofrendo e nós precisamos, sim, de mais investimento na área da saúde. Eu digo isso, doutor Marcelo Lanzarinho, o senhor que é médico, que já foi secretário de saúde, porque eu frequento as reuniões nos conselhos locais de saúde, porque o meu celular está sempre ligado, as minhas redes sociais estão sempre à disposição da população e eu recebo diariamente muitos pedidos de socorro, muitos pedidos de ajuda da população que precisa de atendimento e cobram por um direito, doutor César, que lhes é garantido pela própria Constituição. Muito obrigado.